Os amores, como prometido vocês pedindo, eu não sou profissional de mostrar carro, nem casa, mostrei porcamente minha casa, eu sou uma pessoa leiga de carro, eu gosto de carro, mas não ligo muito. Então, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo os 3 SUVs, eu vou mostrar o Rolls-Royce Cullinan, vou mostrar Cadillac Scalade e vou mostrar o carro da minha mãe também, que é a Mercedes EQS 450+. Esses nomes que a galera bota em carro só pra cobrar mais, e vou gravar mais um vídeo mostrando Lamborghini Aventador, Maserati MC20 e outro mostrando a Ferrari F8 Tributo Spyder, eu gosto muito, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não, mano, eu vou mostrar pra vocês o Rolls-Royce, acho que é melhor eu puxar aqui pra frente, melhor, né? Você vai puxar esse carro daqui, ó, eu puxo pra cá o Rolls-Royce já. Já pra mostrar o Rolls-Royce, vocês vão ver o quanto ele não faz barulho nenhum. Eu vou começar, na verdade, mostrando ali na frente. Dizem que isso é pra ninguém quebrar isso aí, porque tu meter a mão nisso aí, tu quebra. Então tem isso daqui, ó, rapaziada, ó. Quando você bloqueia o carro, desce e se esconde. Quando você desbloqueia o carro, ele sai. Eu vou ligar o carro, você vai ver como ele não faz barulho. É um V12, tá? Ah, Marginal, cruz V12. Cruz V12. Como é que a gente abriu ali mesmo? Ó, abriu o capô pra mostrar o V12 pra você, rapaziada. O V12 é porque ele tá no cold start, né? Mas o V12, ó, já tá? Cruzeiro. Vocês vão ver, ó, o motorzinho V12 dele. Gente, o motor é tão silencioso pro V12. Meu anel no V12. Qualquer outro V12 do planeta Terra. Não, não, não ficava ali. Eu vou acelerar, hein. Fica na função, porque se meu anel cair aí no meio... Não caiu o anel? Não. Moleque, eu acelerei o V12 no máximo. Um anel aqui, ó. Gente, esse carro ali não... Quando anda na rua, assim, ó, tu passa num buraco, parece que ele se intua, porque ele tem um... Esse carro daqui é incrível. CK? Você sabe como é que fecha? Na marra mesmo? CK. O bagulho é caro com a porra. Ó, o carro aqui que eu comprei, eu vou botar uns detalhes aqui nele e tal. Ele veio com esses detalhes laranjas aqui do lado, que eu não curti muito. Mas, gostou? Também não, né? Não. Não achei legal, não. Mas eu passo o dedo, parece que ele sai. Ó, a cor dele por dentro, rapaziada. A porta de trás, ela abre assim, ao contrário, é igual a geladeira. Igual a tu abrir a geladeira Brastep. O carro, o Rolls Royce é igual a geladeira Brastep, rapaziada, aqui, ó. Ó, como é que abre? Ó, é assim que abre, ó. Tá ligado como é que é o nome dessa porta aí? Suicide Doors. Suicide Doors. E pra fechar o carro, ó, eu vou encontrar, sabe quando uma pessoa bate mais forte? Tô falando de porta. Aqui, ó. Ó, vou fechar fraquinho, fraquinho. Ó. Entendeu? Ela vai sozinha aqui, ó. Ó, ó aqui, ó. Não toquei, tu viu? Deu pra ver? Uhum. Ele vem, é o imã, aqui, ó. Ó. Ó, porra. Não, mas é, pô, com aquela outra o carro você precisa fazer uma coisa. Ele encosta, ele encosta ali, ali. Quando a porta não fecha direito, ela vem e suga. Ó. Cara, eu não vou começar pela frente no Rolls Royce, porque o mais importante é a parte de trás. Igual a mulher. Tô brincando. Aí. Ó. Deixa eu abrir a marca. Abrir a mala aqui. Eu ainda não sei que botão ali dentro abre a mala. Eu não sei qual é. Mas, ó. Ela abre assim. Tem uma configuração opcional no Rolls Royce, que ele vem com dois bancos aqui atrás, já viu? Não. Você abre a mala, aí tem um banco pra você abrir e sentar aqui. Eu não ia botar isso opcional. Porra, tá com nada. Poluindo o meio ambiente, às vezes que a gente gosta, V12, né? Aqui. Porra, tá vindo em mim agora, ó. Apagando pra mim, ó. Tem a tomada ali, a mala. Tipo, foda-se, é a mala, né? Uma boa mala. A única coisa diferente que tem nessa mala é um aviso falando pra você não botar cachorro. Cadê o aviso? Aqui. Você não pode botar cachorro na mala. Acho que você não deve botar cachorro em nenhuma mala, tá, gente? Mas, ó. Esse carro ali é vedado aqui, ó. Ó o vidro aqui. Pro som dentro dele não sair e não entrar. Então, ele é muito, muito silencioso por dentro. Pode estar uma loucura do lado de fora que você não ouve nada do lado de dentro. E a gente fecha aqui no botãozinho também, ó. Ó. Tem esse apoio aqui embaixo. Tem a opção dele abrir ou não abrir. Tá com a placa provisória ainda. Aqui dentro. Vou ver o Rolls Roycezinho aqui dentro. Cara, o Rolls Royce é um carro pra você andar atrás. Outro opcional que tem aqui é isso daqui do pé. E o do banco sem o banco do meio. Existe um opcional pra tu tirar o banco do meio, né? É tipo quando tu vai no japonês e quando tu pede sem arroz, tem que pagar mais caro. O cone, quando tu pede sem arroz, tem que pagar mais caro. Tem que pagar mais caro pra tirar um banco do meio. Mas aqui tem um motivo. Que é porque quando você tira o banco do meio, temos um, uma área pra você botar um whiskyzinho. Esse daqui já vem junto. Essa garrafa daqui é exclusiva da Rolls Royce. Você não acha por aí. E vem junto com dois copinhos da Rolls Royce. Também. Ó, RR. Bem bonitinho. Um whisky. Eu botei um Macallan 18, que é muito bom. Tem um aquecedor aqui de pé. Também é opcional. Um opcional que não veio aqui é o de ter uma parada pra abrir aqui com uma TVzinha. E eu não gosto de assistir TV no carro nem mexer no telefone. Isso também? Dá vertigo. É, dá um... Dá um... Mouser. É, é. Então, não tem. O que é uma idiotice também, né? Poderia botar porque outras pessoas gostam. Só que eu acho que não tem como... Talvez tenha, porque essa parte do banco parece que é removível. Eu acho que deve ter como botar depois. Mas não pretendo. Esse daqui atrás do banco, consegue, ó... Tem as configurações, você configura como você quer, esquentar o banco. Você pode salvar em uma configuração pra... Ah, entra um, a pessoa é maior. Então ele vai... Ou ele gosta de sentar com o banco de uma maneira diferente. Peraí que eu tenho que fechar a porta pra mexer nisso aí. Vem quebrar. Deixa eu pular pra cá. Aqui, ó. Aqui atrás também, é por isso, vem uma geladeirinha. Tá no modo de gelar. Dá pra botar pra não gelar. Ou pra gelar pouco. Dá pra ver aí. Um. Tá pra gelar. Porque aqui dentro é a bebida pra beber gelada. Ó, quando você abre, vem pra frente. Vem duas tacinhas da Rolls Royce. Elas ficam presas, né? E eu botei uma Dom Perrion aqui atrás. Que é muito... Ruim. Eu não gosto de champanhe. Botei só pra tirar onda mesmo. Ar-condicionado aqui atrás. Aquele bagulhinho de botar isqueiro, né? De... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, eu não sei. Porque parece que tem alguma coisa aqui que clica. Ih, olha lá. Ih, mas... Nem sabia dessa parte. Ih, sai outro. Que que é isso aqui? Será que eu vou quebrar? Bom, tem um aqui. E tem outro aqui. Só que ele... Eita porra. O que é isso aqui, velho? Ah, tá... Pra colocar a taça. Caralho! Eu quebrei o do lado do lado. Vai aqui, ó. É, fica bem firminho, né? Maneiro. Bem... Bem... Afeminado. Aqui... Tá bom, aqui é o copo normal, entendi. Legal. Isso aqui fecha na marra mesmo? Deve ter um botão e eu tô apertando. Tá aqui, pra ligar o ar aqui atrás, tudo bonitinho aqui atrás. O detalhe também, do Rolls Royce, meu filho. Dá aquela diminuída no brilho pra galera conseguir ver aqui em cima. É o nosso querido teto estrelado. Dá pra ver? Rapaziada, teto estrelado, ele tem também estrela cadente. É uma configuração, é opcional também esse teto. Se a gente ficar olhando aqui um pouco, a gente vai ver uma estrela cadente passar em algum momento. Ficar passando uma estrela cadente. E você não sente, ó. Se tu fechasse o olho e passasse a mão, você não ia sentir nada. É um teto normal mesmo. Você não consegue sentir essas bolinhas. Eu vi um carro lá em Dubai, andei num carro, que tinha esse teto e não era original de fábrica. Era opcional, era custom, né? Não era factory. Era customizado fora da fábrica. Eu passei a mão e tu sente esses negocinhos todos, uns só meio pra fora. Aqui não, é tudo bonitinho. Passou alguma estrela cadente? Ah, ele passa de vez em quando, né? E dá pra desligar o tetinho também. É mais fácil de noite. De noite dá pra ver. Deixa eu desligar. Eu não sei nem desligar. Aqui tem o tetinho estrelado, rapaziada. O outro banco é a mesma coisa. Aqui você ajeita o banquinho. Ajeita aqui na cabeça, pra ficar mais espaço. E você pode salvar a configuração pra se tiver alguém que é maior ou menor que o outro. Pra ficar configurado do jeito que você quer. Olha, aqui no motorista, Rolls Royce é meio que um carro pra tu andar atrás, né? Eu falo, tem alguma coisa mais de rico, pobre, do que dirigir o próprio Rolls Royce? Não tem. E eu dirijo o próprio Rolls Royce. Aqui. Você configura aqui também. Isso aqui tem hoje em dia. Qualquer golzinho já tem esse bagulho aqui. E, mano, basicamente vocês viram que o carro não mexe. É um V12. Ele é bem rápido. Tem um monte de configuração aqui que eu não tenho ideia do que serve. Tem uma grande reclamação pra eu fazer. Fala pra ele, irmão, se não vai. Aqui, é uma merda conectar esse Bluetooth, mano. CarPlay, né? Mano, eu tento conectar o Bluetooth, não vai. Eu tenho um Argo no Brasil. Um Argo 1.0. O Bluetooth... Eu entro no carro, vai o Bluetooth. Eu encaixo o fio, já vai no CarPlay, no Bluetooth, em tudo. Maps. Aqui é uma palhaçada. Mas é porque também já tem no carro aqui, né? Já tem no carro tudo. Esse carro daqui também tem Wi-Fi. Tá com dois alertas aqui. Deve ter que consertar alguma coisa. Ah, não. É porta aberta. Mas, basicamente... Deixa eu ter mais uma coisa... Ó, aqui tem o de sempre. Cara, tem um monte de coisa pra mostrar, né? Um monte de frufruzada que eu não sei. Que eu não sei do carro. Mas... A Estrela Cadente era um maneiro. Deixa eu mesmo mostrar aqui pra vocês esse teto aqui. Pra ver se vocês entendem o quanto é legal esse teto. É muito maneiro esse teto, rapazada. Mostrar num... É um teto estrelado mesmo. De noite você vê assim, ó. É bem bonitinho. Deixa eu ver se vai passar uma Estrela Cadente. Passou ali. Passou outro. Ó, o painelzinho aqui, ó. Do Rolls Royce, rapaziada. É bonito. É, só teve uma coisa aí que o pessoal que me segue reclamou. Que foi a cor. Falou, ó. Não gostei do interior da cor do seu carro. É... Esse Rolls Royce. Que cor feia. Qual a palavra que eles usam. Que breguice. Quando vocês comprarem o Rolls Royce de vocês, é só não comprar laranja. Tá bom? Ó, e tem esse botão aqui que eu acho que é do ar-condicionado. Não sei o que é isso não. Tem mais um monte de palhaçada aqui. Tem um relógio. Bom, esse carro aqui foi, né? Tem buzina. Buzina é igual a todo carro, né? Não tem diferença. Deve ter uma caralhada de airbag também. O que pra mim é muito importante, tá? Um amigo meu... Já se envolveu num acidente. Que só não deu ruim. O que é esse aqui? Ah, tá. O USB. Só não deu ruim porque tinha airbag lateral. Porque ele ia dar ali uma porrada no vidro com a cabeça, filho. Esse carro aí deve ter airbag em todos os lugares. Deu pra ver puxando, rapaziada? Vamos chegar perto aqui, ó. Deu uma puxada. Agora, ó. Será que a chapa tá aqui? Esse carro daqui eu peguei pra minha mãe. Deu uma puxada. Vamos aqui. Eu não comprei ainda não. Mas eu aluguei por oito meses. Se eu gostar, eu compro pra ela. Aqui. É um carro bem... Os meus são comprados. Mas esse carro daqui eu achei bem futurista, né? Ele é elétrico, né? Ele é 100% elétrico. Minha mãe gostou dele. Então eu peguei. É, rapaziada. A gente tem que fazer o que nossos pais e nossas irmãs pedem. Olha só. Olha por dentro, mano. Mostra ali na frente, ali, ó. Deixa eu desligar e ligar ele. Faz uma coisa louca no farol. Oh, cara. Olha lá. Olha aí na parede. Aham, ali, tô vendo Rapaziada, é um carro elétrico Então ele é bem rápido Ele também tem um mapa Que lembra bastante, só que mais bonito Um Tesla, né? Ele é bem clean Tem um mapa aqui nele, bem bonitinho Com o carro aqui Conecta o telefone A chave dele é bem diferenciada Chave meio Doida, diferente da chave comum da Mercedes Deve ser porque ele é elétrico E eu gosto desse carro Eu gosto desse carro Ele é bem bonitinho, bem clean, ele tem esse buraco Embaixo que eu acho que não serve pra nada Tem um bando de tecnologia louca Dá aquela dirigida sozinha Eu gosto das luzes internas da Mercedes Eu acho bonitona, essa aqui é a chave do controle da Casa da minha mãe Com a curiosidade, aqui todos os O que é isso aqui? Isso aqui parece um bagulho de digital Acho que é tipo uma digital Deve ser pra desbloquear o carro Aqui fecha, né? Você bota o telefone e carrega por indução Aqui uma curiosidade Todos os carros praticamente Tem... Tem essa configuração hoje aqui Muitos carros já tem, né? É porque a porta tá aberta Não dá pra ver Mostra como se o carro estivesse de cima Carros elétricos tem muita câmera, né, gente? Tem câmera em volta do carro todo Mas aqui nos Estados Unidos Praticamente todos Todas as casas tem garagem Porque todo mundo tem carro Aqui a galera não tem moto Todo carro tem carro Carro mais pobre que tem Tem carro, tem garagem Cara, eu gosto desse carro Ele é bem espaçoso aqui Ele é bem espaçoso Ele é branquinho assim, bem clean Bom pra sujar Minha mãe vai sujar isso rapidamente Mulher bota aquelas roupas cheias de brilho Maquiagem Roupa preta Da Shein Que sai os negócios tudo no banco Tá ligado? Eu sei disso Porque eu tenho as roupas da Renner, mano Eu tenho as calças da Renner As camisas da Zara Eu tenho a calça da Zara E tenho as calças da Renner Que eu sento assim, mano Quando o banco é branco Sai tudo O banco fica todo preto Eu tenho que comprar as roupas melhor, mano Tá foda Mas tem um negocinho Isso aqui minha mãe deve ter botado Né? Minha mãe tem mania de botar esse travesseirinho Mas Esse carro daqui eu mostro rápido Porque eu nunca o dirigi Quem dirige ele é minha mãe Tem um teto solar que vai até atrás E uma mala bem grande Uma mala boa Mano Carro de família O som é bom também Eu esqueci o nome dessa marca Mas é As Mercedes top Vem com esse som aqui Sempre pegar o melhor pra sua família, rapaziada Eu comprei uma Mercedes pro meu pai E uma pra minha mãe Né? Mas... Ó Ih, deixei o carro ligado Isso que é foda elétrica Você às vezes nem se... Não faz barulho Agora desligou Se não faz barulho Eu não vou saber que tá ligado Ó, rapaziada Próximo vídeo Ferrari Maserati E Lamborghini Tamo junto Se inscreve no canal Ou não se inscreve não Amo vocês Beijinho Tchau 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 Tchau